E aí pessoal, tranquilo? Tecno aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês a como melhorar o áudio, a qualidade de áudio do seu smartphone. Deixar um pouco mais grave e deixar um pouco mais agradável também, tá? Pra quem gosta muito de... é um pouco mais exigente aí nessa questão de áudio. Então vamos lá. Tá? Primeiramente você vai ter que fazer o download dessas duas aplicações que se encontram na Play Store, tá? As duas você pode baixar gratuitamente. É a Power MP, AMP e a outra é o Ecolizador de Graves. Você pode baixar os dois na descrição desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Feito o download, a gente vai primeiro no Power MP. Uma coisa ruim desse aplicativo aqui é que ele é gratuito por 15 dias. Depois ele passa a ser pago e você tem que pagar pra começar a usar ele, tá? Pra você continuar usando ele. Então, por esse caso, você não precisa ficar triste. Tem um outro aplicativo ali que também é bom, mas só que não é tão bom igual esse. Só que, enfim, pra quem quer, eu vou mostrar esse aqui então. Então vamos lá. Vamos aqui nessa segunda opção, né, do aplicativo. A gente vai aqui em pré-definição. E aqui a gente vai clicar em Graves, beleza? Feito isso. Aqui você pode mexer nessa barrinha aqui também, né, de graves e de agudos. Eu recomendo você deixar desse jeito aqui, que fica uma qualidade ótima, né? Eu já testei aqui. E fica ótimo aqui essa qualidade. Não recomendo deixar aqui no máximo porque vai ficar muito estourado, então não fica interessante. Beleza? Então é bem simples aqui o que a gente vai fazer. Não tem tanto segredo. Aqui em Tom e Volume você pode modificar do jeito que você quiser. Você vai escutando a música e vai colocando aqui do jeito que você quiser, tá? Aqui também não tem nenhum segredo, tá? Eu acho que até é muito fácil, qualquer um pode fazer isso aqui, tá? Então vamos mudar de aplicativo. Aqui a gente já fez a primeira parte. Vamos pro Equalizador de Graves. Esse aplicativo aqui também é um ótimo equalizador, tá? Então aqui inicialmente nós temos o volume dele. Você pode mudar aqui também, tá? E aqui do lado nós temos a configuração do aplicativo. Vamos clicar aqui pra configurar o Equalizador. E aqui em Off, caso esteja em Off, você clica aqui em On pra ativar o aplicativo, certo? Aqui em Bust você pode colocar no máximo. Eu recomendo você colocar no máximo pra ter uma qualidade um pouco mais interessante, tá? Então beleza. Aqui em Personalizado, vamos clicar aqui. E vai ter algumas configurações padrões de músicas. Então você escolhe a tua. No meu caso eu vou colocar aqui em Música de Dança, que seria eletrônica, né? E enfim, essas coisas. Aqui em Bust você deixa no máximo, como eu já falei. E aqui em Virtualizer você pode ver como é que fica. É um efeito que eu não consigo explicar. Só vocês ouvindo mesmo pra você ver como é que é esse efeito, tá? Então... Mas é um efeito bacana, tá? É um efeito, vamos dizer assim, demais de Música Eletrônica também. Então é bastante bacana. Eu deixo também sempre no máximo, porque eu gosto muito. Esse aplicativo aqui é gratuito pra sempre, tá? Então você pode ficar tranquilo. O outro não tem anúncio, mas também é 15 dias. Então você pode baixar os dois, usar esse aqui por 15 dias. Depois é só começar a usar esse aqui. Caso você goste do Power MP, é só você comprar. É baratinho, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Porque é muito importante pra continuação do nosso canal aqui no YouTube. Siga a gente nas redes sociais. A gente tá chegando em 1 mil curtidas na nossa fanpage. Então curta a fanpage, caso você não tenha curtido. Beleza? Então vou ficando por aqui. Nos encontramos num próximo vídeo. Eu fui, valeu, tchau. E fiquem bem, como sempre. Até mais, galera. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus